Música O Rio Grande do Sul é conhecido pela sua diversidade cultural. São muitos talentos, como exemplo na música, dança, teatro, literatura. Incentivos na área são fundamentais para o fortalecimento do setor. Neste ano, projetos de 176 municípios gaúchos receberam o apoio por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Quero convidar a comunidade cultural gaúcha para que continue apresentando projetos na Secretaria da Cultura para que eles possam receber esses incentivos fiscais. A política cultural, que também bebe na fonte do incentivo fiscal, ela cumpre uma função social muito importante. É por isso que fazer cultura é também investir, patrocinar, renunciar impostos e fazer a cena cultural do Rio Grande do Sul não deixar de existir e estar cada vez mais vibrante. A Feira do Livro de Porto Alegre é uma demonstração de projetos que receberam o incentivo. Acho que o livro é um dos melhores artefatos industriais que ainda nós temos para a cultura, principalmente da juventude. Acho que deveria ser muito frequentada a nossa feira e deveria ser esse nosso evento espelhado em todo o estado, o município, por menor que fosse, deveria ter a sua Feira do Livro para incentivar a leitura. A Feira do Livro de Porto Alegre